O gasoduto foi um dos grandes motivos dessa guerra. E a inteligência artificial entra onde? Então, a inteligência artificial, como é que ela entra, né? O que eu estava falando? Eu estava falando que eu tento avisar os problemas antes. Foi por isso que eu falei da Ucrânia. Porque eu falei antes já. Eu falei, essa guerra vai ser benéfica para a Rússia. Eu não falei o benefício para a Rússia, né? Não. A Rússia estava há muitos anos já, eu vou ser rápido para a gente, para a inteligência artificial. A Rússia está há muitos anos se desligando do sistema mundial. Todo tipo de sistema. Financeiro, comunicação, moeda, tudo. Por quê? Porque aí a gente entra no negócio de conspiração, não é? A galera fala de nova ordem mundial. A ordem mundial que a gente está vendo desaparecer é a ordem mundial que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos estabeleceram o dólar como a moeda oficial do mundo, a chamada reserva de valor. Só que o dólar, nos anos 70, ele perdeu o lastro. Ele não tinha mais tanto ouro guardado no Fort Knox para a quantidade de dólar que eles estavam imprimindo. Exatamente. E aí o presidente Richard Nixon falou, vamos fazer uma parada aqui? Seguinte, o dólar não vai mais ter lastro. Aí você fala, pô, então ele não tem valor? É só um papel? Não tem ouro o suficiente? Não. Bom, o nosso lastro vai ser o petróleo agora. Mas vai ser o petróleo como? De onde? O que eles fizeram? Falou lá na Arábia Saudita, falaram com o rei o seguinte, vamos combinar uma parada. Igual máfia, né? Se você só aceitar a dólar para vender o petróleo, eu protejo vocês. E aí eles aceitaram. Então todos os países no mundo não conseguiam comprar petróleo direto. Ele tinha que comprar dólar para depois comprar petróleo. Isso deu um lastro artificial para o dólar. Que sensação. Foi essa a estratégia? Isso foi na época do Richard Nixon, né? Foi o acordo de Bretton Woods, né? Que chama. Foi uma solução mirabolante, né? É. Mirabolante. Só que aí você vê, por exemplo... É gentíssimo. Não, é jogo xadrez, né? Jogo xadrez. Só que aí o que acontece? Se todo mundo para comprar petróleo tem que ter dólar, os Estados Unidos começam a chegar para o país que não está jogando o jogo do jeito que ele quer e falam, não vendo mais dólar para você. Agora você vai se ferrar, vai ficar sem petróleo. Então ele começa... As sanções americanas só funcionam com quem dependia do dólar. Então a Rússia já estava cheia de sanção na cabeça. O que ela fez? Tenho que mudar o meu sistema, não posso mais depender do dólar. Então eles começam a valorizar o rublo, eles começam a arrumar uma desculpa para sair do SWIFT, que é o sistema de comércio internacional, de troca de moeda internacional. Até recentemente quando o dólar deixou de ser a moeda principal que vende a de barril de troca na Arábia Saudita. Só que você imagina o Putin chegar para a população russa e falar, a gente está saindo do dólar. Aí eles vão falar, mas por quê? Isso aí vai prejudicar a nossa economia. Então ele precisava de uma justificativa para sair do dólar. A guerra deu justificativa para ele. Não, ele invadiu a Ucrânia. Na mesma hora os Estados Unidos falaram, você está expulso do SWIFT, você foi expulso. Aí ele, obrigado. Tudo o que eu queria. Era isso que eu queria. É muito xadrez. Só que antes dele invadir a Ucrânia, ele fez uma reunião com o Xi Jinping na China para eles combinarem isso. Porque a Rússia tem um sistema de pagamento interno, que é o Mir, mas ele não tem um sistema de pagamento internacional para fazer negociações internacionais, porque dependia do SWIFT. Ele foi em quem? Na China. Na China. E a China falou, pode usar o meu sistema. Entendeu? Tranquilo. Olha essa julgada. Usa o meu sistema. É. Moleza. Se ele fosse presidente dos Estados Unidos, a nova ordem mundial já estaria aí, né? Não, se ele fosse... Ele é muito safo, né, cara? Se ele fosse presidente, os Estados Unidos seria um país invencível, né? Talvez, né? Com essa... E o que as pessoas que não estão polindo da política... Ó, isso aí que eu te falei é 0,01% da história, tá? Sério? É. Resumiu bem. Nos livros tem mais. Eu vou saber, eu vou fazer minha lição de casa, ficar tranquilo. As pessoas que estavam em casa... Eu não esqueci não, tá? Eu tô no... Por que que eu aviso antes da guerra na Ucrânia? Depois a gente vai para a inteligência artificial. Só fazer um paralelo aqui, porque as pessoas que assistem isso em casa, imaginaram o quê? A Rússia vai entrar na Ucrânia? É. Acho que vamos dar seis horas para eles acabarem com a Ucrânia. É. E seis horas eles acabam com a Ucrânia. Porque aqui que a gente via nos jornais, o pessoal militar marchando, exército, aeronáutica, marinha. Esses caras têm um dos maiores poderes militares do mundo, vão acabar com a Ucrânia. E não acabou até agora com a Ucrânia. Então, aí tem várias explicações, né? Se você quiser, se você quiser, você fala, eu te dou mais 15 minutos de Ucrânia. Aí eu falo só, por quê, cara? Isso aí... É, então... É, não, o assunto aqui não para. A história é muito maneira, cara. É muito maneira. Resume a história. Vamos resumir. O que a gente faz da inteligência artificial depois é tudo bem. Não, tem um livro, tem um livro chamado A Terceira Guerra Mundial, já começou. Ela começou, por quê? Não é uma briga da Rússia com a Ucrânia. Porque a briga da Rússia com a Ucrânia, a Ucrânia não dura cinco minutos. Não dura? É uma briga da Rússia contra a Ucrânia, mas os 30 países da OTAN que estão mandando arma para lá, pô. Entendeu? Os Estados Unidos já mandou trilhões de dólares para lá. E a OTAN, que é a Organização Tratada Atlântica do Norte, que tem 30 países, manda arma, avião, drone, manda tudo. Então, isso chama, no meio militar, de conflito por procuração. O que é conflito por procuração? Eu dou uma procuração para alguém lutar a guerra para mim. Então, os Estados Unidos estão lutando na guerra. Eu dou uma procuração para a OTAN e para a Ucrânia lutarem para ele. Entendeu? É uma guerra mundial sem você perceber que é, porque parece que é a Rússia e a Ucrânia. Mas não é a Rússia e a Ucrânia. É a Rússia, China e mais talvez alguns países da Liga Árabe contra a OTAN, que envolve, claro, a Bélgica, a Alemanha, a França, toda essa aliança. Agora, a Finlândia, que deu um problema terrível à entrada da Finlândia. Então, mas quem é que imaginava na vida a Finlândia, abaixo de 30, entrar numa guerra e ter... O país sempre teve a neutralidade. Exatamente. Apesar de que a Finlândia já teve duas grandes guerras contra a Rússia, nos tempos antigos. É lógico. A Suécia também. A Suécia também, mas assim... Mas eram países neutros. Exatamente. E guerra não de uma proporção gigantesca como essa que está sendo falado também, que agora a gente fala de arma nuclear. Na época da guerra com a Finlândia, não era isso. Sim. Você entendeu hoje? Ó, vou falar a última coisa de guerra na Ucrânia. Vamos lá. E isso tem a ver com a inteligência artificial com a internet. Já caso os dois assuntos. Deixa eu ver a data aqui. Sei lá, 2016, 17, 18, o Putin começou a falar. Precisamos construir uma internet soberana na Rússia. Aí você fala, o que é essa internet soberana? Uma internet russa desligada da internet mundial. Porque se os estados tentarem derrubar a internet no mundo, a Rússia continua funcionando. Não vão conseguir. Entendeu? Então ele foi... Isso é uma prova de que ele estava se desligando do sistema ocidental. Ele se desligou da internet. Se houver um ataque hacker no mundo inteiro e derrubar, ele continua. Porque o ataque hacker não atinge. Ela está blindada. Por isso que a internet soberana. E agora eles fizeram isso saindo não só da internet, mas do sistema econômico que é o Swift. Então ele está se desligando para se blindar. Não chega em mim, porque eu não uso o teu sistema. Você pode mandar a sanção, um monte de coisa para cima de mim, não vai pegar. E agora, o que aconteceu com o início da guerra? O rublo, que é a moeda russa, teve uma queda absurda. Todo mundo falou, a Rússia vai quebrar. Porque eles se desligaram do Swift. Rapidinho subiu vertiginosamente. Porque agora eles estão lastreando o rublo no petróleo e no ouro. Agora é o petro rublo. Você acha que é o petro rublo?